Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai tá fazendo mais um drible pra vocês, hein? Um drible muito top, cara, que é um drible de corpo com uma caneta junto. Muito massa de fazer e tenho certeza que vocês vão adorar, cara. Então acompanha até o final do vídeo aí pra você pegar todas as dicas, tá certo? Antes, começa a me seguir, meu link do Instagram tá aqui na descrição, galera. Começa a me seguir lá que tô sempre postando alguma coisa bacana, fazendo algum sorteio. E a gente vai trocando uma ideia também via direct lá, ferrou? Beleza? Então bora pro vídeo aí, é nóis! Galera, então vamos lá pro passo a passo, certo? Seriam três passos, ok? Pra gente poder fazer. Lembrando que a bola tem que tá em movimento, aqui a bola vai tá parada pra gente poder fazer esses três passos, ok? Como que funciona? A marcação ela vai tá aqui desse lado, é como se eu estivesse na lateral do campo, tentando progredir pra gente poder chegar na linha de fundo ou até mesmo carregar pro meio pra poder finalizar no gol, ok? Primeiro passo seria o quê? Eu vou dar uma puxada na bola, uma puxada não, vou dar uma fingida que eu vou tocar nessa bola pra dentro da marcação, que seria aqui, ó. Tum! E aí eu vou voltar aqui e depois um terceiro toque pra dar no meio das pernas dele. Então seria o primeiro passo, eu vou dar uma balançada. Um! Mas não vou tocar na bola, ó. Um! Certo? Segundo, com a bola em movimento, depois que eu dou, depois que eu faço o primeiro passo que eu faço aqui, eu faço que eu vou seguir reto, certo? Pra fazer com que esse adversário que ele esteja aqui, ele faça isso, pra abrir a perna, certo? E aí eu dou o terceiro passo que é a caneta aqui, o toque no meio das pernas dele, certo? Então lembra, é muito importante, o primeiro passo, com a bola em movimento, ó. Primeiro passo com a bola em movimento, eu vou fingir que eu vou pra cima dele aqui, certo? Dando o corte nele. Pra ir na hora que eu fizer com a perna esquerda pra frente, ó, pra frente, fingir aqui também, o adversário abrir a perna e eu, com o terceiro passo, eu dar o toque no meio das pernas dele e passar, fazendo o drible, ok? Galera, vamos lá então, vou mostrar aqui pra vocês um exemplo claro pra vocês entenderem. Então a marcação tá vindo ali, eu tenho o corredor, certo? Eu vou tá forçando pra ele, né, pro marcador, que eu vou passar pelo corredor. Entendeu? Pra eu poder tentar dar a caneta. Então no caso eu vou fazer o quê? A bola tá indo aqui, eu vou fingir que eu vou dar o corte aqui e aí com a bola em movimento, vou dar o tapa na frente e aí dou a caneta aqui. Então vamos lá agora pra fazer em velocidade, tá certo? Joga aí, Caio. Então vamos lá, em velocidade. Seria que, ó, e aí passou e vai embora, tá certo? Seria mais ou menos isso, ok? Beleza? Galera, então vamos lá fazer os lances aí, beleza? Se liga nos exemplos aí. Se liga nos exemplos aí. Everybody now! E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu Caio, brigadão. Galera, treina bastante aí, essa gingada é muito importante. Tem certeza, cara, que você vai conseguir enganar seu adversário e dar uma caneta violenta nele aí, ó. E ele quem sabe fazer um golaço, beleza? Então fica com Deus aí, um abraço e até o próximo vídeo. Não é não, Caio? É. É nóis. Fui! E aí E aí E aí